Isso é a HB do Piseiro, papai, pra tocar em todos os paredões Vai descendo, vai trabalhando E só de olhar pra ela, eu já sei que ela me quer Novinha safadinha, eu já sei o que você quer E só de olhar pra ela, eu já sei que ela me quer Novinha safadinha, eu já sei o que você quer Eu vou te conquistar e vou fazer o que eu quiser Eu vou te conquistar e vou fazer o que eu quiser Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha, o conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me excitando a peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim ó E só cateca, 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 cateca Vou cateca, só cateca, assim ó E só de olhar pra ela, eu já sei que ela me quer Novinha safadinha, eu já sei o que você quer E só de olhar pra ela, eu já sei que ela me quer Novinha safadinha, eu já sei o que você quer Eu vou te conquistar e vou fazer o que eu quiser Eu vou te conquistar e vou fazer o que eu quiser Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha, o conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me excitando a peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça E só cateca, 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 cateca Vou cateca e só cateca, assim ó E só cateca, 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 cateca Vou cateca e só cateca, assim ó Ah, Gabi do Piseiro O moral dos paredões Chegando no Piseiro, meu telefone tocou Abri meu WhatsApp, era mensagem de amor Chegando no Piseiro, meu telefone tocou Abri meu WhatsApp, era mensagem de amor Ela tá dizendo que não me quer mais Ela tá dizendo que não me quer mais Pra tanto faz, de onde vem tem mais Pra tanto faz, o HB tem mais Elas vão provar Não gostou que tu perdeu Elas vão provar Não gostou que tu perdeu Elas vão provar Muito gosto que tu perdeu Elas vão provar Não gostou que tu perdeu É fuga na zona de quadra Vou atrás das gotas Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade pra estar E são É fuga na zona de quadra Vou atrás das gotas Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade pra estar E são É fuga na zona de quadra Vou atrás das gotas Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade pra estar E são É fuga na zona de quadra Chegando no piseiro Meu telefone tocou Abri meu atis Apera mensagem de amor Chegando no piseiro Meu telefone tocou Abri meu atis Apera mensagem de amor E ela tá dizendo Que não me quer mais Ela tá dizendo Que não me quer mais Pra não tanto faz De onde vem tem mais Pra não tanto faz O HB tem mais Elas vão provar Não gostou que tu perdeu Elas vão provar Não gostou que tu perdeu Elas vão provar Muito gosto que tu perdeu Elas vão provar Não gostou que tu perdeu É fuga na zona de quadra Vou atrás da puta Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade pra estar E são É fuga na zona de quadra Vou atrás da puta Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minha vontade pra estar E são É fuga na zona de quadra HB do Piseiro O moral dos paredões Eita porra! Menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha Eu tô amando Quando me olha desse jeito Eu fico louco de tesão Ela rebola pro pai Na frente do paredão Ela rebola pro pai Na frente do paredão Mas quando eu sentar Vou te dinotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Tu pode desistar Mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar E rebolar Eu tô gostoso Se eu tô rebolando Te olhando Te enxigando Tu vem me sarrando Então vai Eu tô gostando Se eu tô rebolando Te olhando Te enxigando Tu vem me sarrando Então vai Eu tô gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Vai, vai, deixa eu e volta Menina louca Menina louca, safadinha Me olhando Ela tá mostrando essa marquinha Eu tô amando Quando me olha desse jeito Eu fico louco de tesão Ela rebola pro pai Na frente do paredão Ela rebola pro pai Na frente do paredão Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Me deixo louco Tu pode desistar Mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar E rebolar Eu tô gostoso Se eu tô rebolando Te olhando Te enxigando Tu vem me sarrando Então vai Eu tô gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Vai, deixa eu e volta HB do Fizeiro O Moral dos Paranóis O HB está lançando esse hit Só pra elas Quando solta esse pizeiro A novinha Kika Tcheca O HB está lançando esse hit Só pra elas Quando solta esse pizeiro A novinha Kika Tcheca Kika, Kika Oh Kika, Kika Tcheca Kika, Kika Oh Kika, Kika Tcheca Olha a HL de pegadorzinha Na minha safada Hoje eu boto nela Vão com a boca Vão com a boca Vão com a boca Tracelada com a tela Vão com a boca Vão com a boca Vão com a boca Vão com a boca Tracelada com a tela O HB está lançando esse hit Só pra elas Quando solta esse pizeiro A novinha Kika Tcheca O HB está lançando esse hit Só pra elas Quando solta esse pizeiro A novinha Kika Tcheca Kika, Kika Oh Kika, Kika Tcheca Kika, Kika Oh Kika, Kika Tcheca Olha a HL de pegadorzinha Na minha safada Hoje eu boto nela Vão com a boca 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 Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popo vai dar nocaute em qualquer um Vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popo vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra doer, o que vai acontecer? Eu vou te dar um bicho, mas tô lá sua de bom Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popo vai dar nocaute em qualquer um Vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popo vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar um bicho Eu vou te dar uma surra de bumbum Eu vou te dar um bicho